Abertura Abertura Não, você não está entendendo. Eu conheço o cara em tudo. Até na escola do reggae. A cidade verde. Velha escola. Ah, tu desgringou com isso? Ah, meu, para de mentir e inventar coisas. Eu sei que tudo isso deve ser a invenção da sua cabeça. De nada. Eu tô falando a verdade, se eu tiver telefonia agora eu provaria, tá chato. E aí, Gigante? E aí? Beleza total, meu mano? Como é que tá? De boa? Mano, você viu o Elin por aí, velho? Cara... Ah, minha mãe, ele tá lá no Rádio dos Meninos. Pode crer, pode pá. Demorou. Fala lá então, demorou? Chega lá, tem que pensar com nós, gravar um bagulho lá. Tá, eu tô procurando. É nóis, Gigante. União. Reggae Music. Uh! This is reggae music No Brasil, mano, demorou levantar. This is reggae music Por amor chegou, vem com nós. This is reggae music Do Brasil mano, demorou levantar Por amor chegou, vem com nós Então bate continência pro seu general O terror no microfone pra causar pane geral Quem escuta se assusta, pergunta qual é que é H-Mofi nacional desde que andou de pé Simplesmente chapa quente é o jeito que a gente faz Pé na porta permanente pra não escorregar pra trás Nova escola, velha escola da raiz até o final Trinta anos se passou, permaneceu a moral E eu sei que é diferente, quem que quer ser igual? Se meu som estoura, o bombo bate, o grave treme e tal E se eu colo, o baile treme, no roots ao dance hall Se ligou, 360 graus no grau E esse é o nosso movimento, tem que ter mais amor E é 2017, o reggae não acabou Respeito pra quem tá aí, respeito pra quem chegou Cidade verde no limpo, trazendo sangue no voo This is the big music Do Brasil mano, demorou levanta This is the big music Por amor chegou, vem com nós This is the big music Do Brasil mano, demorou levanta This is the big music Por amor chegou, vem com nós Dominai o território brasileiro Daqui para o mundo inteiro Nas palavras do guerreiro Que era mais um regueiro Preparado para a guerra Filho de uma nova era Nosso jogo é a vera Não tamo pra brincadeira Compromisso é coisa séria Compromisso é coisa séria Quem conhece considera Nosso dia abrirá as pernas Para me passarem a perna Tô no celerão de bamba Mila do berço do samba Pra colar na minha banca Tem que tá leão a pampa Caminha ver se não manca Se tô de frente na tropa É porque eu seguro a bronca Da velha e da nova escola Da nova e da velha onda No Brasil mano, demorou levanta This is the big music Por amor chegou, vem com nós This is the big music No Brasil mano, demorou levanta This is the big music Por amor chegou, vem com nós E aí mano, e ele aí Se lá se aí, bless the Lord Rasta Adonai, qual é? Manda aí Tru Tudo certo Tamo junto Vamos tá lá, certeza, certeza, certeza É nóis Nessa artilharia pesada do reggae pra azucar SPRJ chegou pra ficar Muito reggae e fumaça temos pra doar Hip hop, dançal, não te deixe esquecer Juntos é que temos poder Polícia no portão, mais vários são na agulha Eles tentam invadir, mas rasta a mão patrulha Se não quiser me ouvir, melhor ficar na sua Meu freestyle te anula Essa é minha vertente, esse é meu destino Respeita em primeiro lugar, ouça o que eu digo Lembra da família, esquece os inimigos Isso é reggae music, do melhor destino This is the big music No Brasil mano, demorou levanta This is the big music Por amor chegou, vem com nós This is the big music Do Brasil mano, demorou levanta This is the big music O amor chegou, vem com nós Performance Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho